É uma coisa pessoal, gente, mas eu passo por isso no Brasil. E os homens brasileiros fazem isso! E eu não entendi, ele quer pegar ou ele quer ficar? Todo brasileiro faz isso. Mas na Rússia, não, não. Cultura do namoro no Brasil, pra mim, como para uma estrangeira, é uma coisa muito diferente. Tinha várias coisas que eu estranhei no início. Outras coisas que eu ainda não entendi como funcionam. Mas calma, agora eu vou explicar tudinho. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Rússia, que estudo português, vida no Brasil, os brasileiros. E vamos falar a verdade. Os brasileiros são o povo qual? Não sei. Certo, muito caloroso. E esse clima... Até a palavra clima do Brasil não significa exatamente clima. É verdade, quer dizer, às vezes não. Sim, esse vibe de namoro, às vezes ele está no ar, ele está bem no ar. Você acha que não? Mas porque você é brasileiro, pra você, todo esse clima, vibe é normal. Olha para as entrevistas dos gringos. Alguns vídeos dos estrangeiros comentando coisas sobre o Brasil. Todo mundo sempre anota que no Brasil os relacionamentos são diferentes. Sempre acontece alguma coisa que deixa um gringo, tipo... O que? Porque o assunto do namoro ou dos relacionamentos no Brasil é muito especial, é muito diferente. Agora, eu sou como uma russa, vou comparar o namoro no Brasil versus namoro na Rússia. Vou falar das diferenças principais, o que me surpreendeu e até chocou no Brasil. E você vai entender como funcionam coisas lá de fora e vai imaginar na sua cabeça já. Você gostaria de namorar uma russa ou um russo ou melhor não. Primeira coisa em namoro no Brasil, que deixa todos os gringos confusos, todos. Eu falei com todos os meus amigos estrangeiros, todo mundo falou errei, não entendi nada. Conceito de namoro no Brasil. Como funciona na Rússia? Duas pessoas são conhecidos, amigos, namoro, casamento. Pronto, ponto final. Não tem outras estádias. Não tem algumas outras formas. É só assim. É muito fácil. É bem raro se as pessoas pulam essas estádias. Geralmente, de verdade, as pessoas no início são devagar, devagarinho. São conhecidos, amiguinhos, depois já namoradinhos. Você é isso. Chegando no Brasil, eu descobri que pode ser diferente. Vocês só não sabiam disso, gringos. Aqui no Brasil, pelo que eu percebi, vocês são conhecidos. Depois é aquele maluco ali. Depois amigos. Depois ainda tem amizade colorida. Descobri semana passada que existe essa estágia. Porque eu pensava que já depois você pula pro ficar. Ficante. Ficar ou fi... Então, ficar depois ainda, galera, pode mudar pro ficar sério. E depois eles podem decidir namorar. Depois morar juntos. E só depois, se tudo tá dando certo, é casamento. Galera, vocês não entenderam. Eu passei um tempo pra realmente entender como no Brasil funciona. Aliás, criei esquema. E aqui, conhecidos nem sempre pulam pra amizade. Pode ser ainda pegando. Ainda tem estágia de pegando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vira quase 10 estágios no Brasil. No Brasil sempre tem variedade. E isso tudo é diferente. Entender esses assuntos sobre pegar, ficar, amizade colorida. Isso tudo de verdade não existe. Na Rússia, se você gosta de alguém, ele gosta de você, vocês já são... Fazem alguma coisa. Isso já é namoro na Rússia. É namoro direito concreto. Mas nem todo mundo são santos. Talvez existem algumas pessoas na Rússia que podem ficar para uma noite só, juntos. Mas a gente não tem nome sobre isso. As pessoas têm um pouco de medo de falar aberto sobre isso. E, tipo, se alguma minha amiga até fez isso, eu não vou saber, talvez. Talvez ela não vai dizer. Com certeza, os russos são bem mais discretos no assunto dos relacionamentos do que os brasileiros. Nesses esquemas, é claro que existem exceções, sempre. E também é interessante vocês perceberam que eu botei na esquema do Brasil, é uma estádia morar juntos. E não coloquei na Rússia. Porque no Brasil, eu percebi que é uma coisa séria. Meus amigos brasileiros, quando decidem morar juntos agora, eles falam sobre isso. Tipo, gente, agora a gente vai morar juntos. Oh, oh, oh. Muita coisa para um brasileiro, parece que, né? Não sei. E na Rússia, não. As pessoas na Rússia podem já começar a morar juntos quando eles vão começar a namorar. Pode demorar um, três meses em média e depois, namoro dando certo, um mês, dois, três. Ah, eles já vão começar a morar juntos. Os russos mais acelerados nesse assunto, né? Já vamos morar juntos, vamos fazer criança, pop, 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 pop. Mas outra diferença grande, que é quando os brasileiros gostam, Eu percebi que os brasileiros falam sobre isso. Muito rápido. Tipo, literalmente, alguém encontra alguém e já, tipo, pode avisar. Tô te avisando que tô te gostando. Eita, eu já tinha essa experiência. É claro, num barzinho, com amigos, tem algum homem que eu não conheço. Não conhecia, quer dizer. Mas pra mim, como pra uma russa, eu ainda não conheço ele. Ainda não vi o passaporte e todos os documentos. Precisa ainda um tempão pra achar o protocolo dele no nosso sistema de KGB, Pra saber tudinho sobre ele. Caracas. Enfim, ele demonstrou, ou demonstrou seu interesse pra mim, muito rápido. Eu até fiquei um pouco, que é tipo, ô, 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 cara, ué, pera, 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 pera. Os russos demoram muito pra mostrar o seu interesse, seus sentimentos. Às vezes, é doido demais e dá pra ficar cansado, porque as pessoas pegam coragem, demoram alguns dias. No início, eles tentam se aproximar um pouco mais, procurar coisas em comum, fazer algumas amizades mais próximas. E só depois, cuidado, passo a passo, até chegar pra uma condição de namoro. Eu não sei por que isso acontece. Eu acho que os brasileiros não têm medo de ser recusados, recusados, né? Os russos têm. Com certeza têm. Agora, morando no Brasil, eu entendi isso. Antes, eu não tava entendendo isso. Eu pensei que é normal, tipo, você gosta de menina, vamos falar isso pra ela em uns 30, 60 dias. É normal. Sabe de nada, inocente. Agora eu vi que, né, pode ser diferente e os brasileiros realmente chegam pro ponto. Nesse assunto, os brasileiros são muito mais direitos do que os russos. Olha, se tem algo, esse assunto é, esse algo é. Terceira, sinais do interesse. Na Rússia, se você gostou uma russa, por exemplo, você tem que mandar um sinal. E pela resposta, você já vai entender como a menina está reagindo pra você. Se ela gosta, não gosta, ela quer continuar, ela quer te encontrar. Qual sinal? Não faço ideia. É buzina, né? É código morse? Não, vocês já entenderam. É flores. Ah, bom, então assim sim. Por exemplo, ainda não tinha o primeiro date. Encontro. Eu ainda não entendi como no Brasil falar date ou encontro, cada um fala diferente. Não aconteceu o primeiro encontro ainda, mas você já quer mandar um sinal que você gosta dela. Você quer atrair a atenção dela. Você manda flores pra trabalho dela, pra casa dela, como você quiser. Ou o primeiro encontro. Trazer flores é uma linguagem de amor. Assim, na Rússia você mostra pra menina que você está interessado nela. Você quer que esse encontro não vai ser o último. Você gostaria de ter segundo. Chegar sem flores, vai mostrar pra ela que você é interessado mais ou menos. Ou até tipo falta de educação, sabe, né? Ela pode se surpreender negativamente. Porque, como vocês já entenderam, na Rússia a cultura das flores são muito grande. Tem quiosque das flores na todos os bairros, na todas as ruas. Na cada saída de metrô, sempre tem um quiosque. Quando você sai, ela, opa, já que alguém vende as flores. Então, é de fato, é fácil comprar pra ela algum florzinho. Sim, gente. Eu sei que vocês vão dizer pra mim agora que aqui é diferente. Não é tão fácil conseguir flores quando você volta de trabalho pra casa, por exemplo. Aqui não tem floriculturas na todas as esquinas, né? Como seria bom ter um aplicativo onde você pede as flores lindas e eles chegam rapidinho na sua casa. Nem como você pede a comida, por exemplo, né? Mas peraí, esse aplicativo chegou no Brasil. Sim, gente. Eu quero apresentar pra vocês um serviço que já existe em mais de 35 países. E que, inclusive, eu usava na Rússia pra mandar flores pra minha mãe ou em datas especiais. No aplicativo Flow Wow, você pode encomendar flores, presentes, sobremesas, plantas e várias acessórias diferentes pra você mesmo ou pra alguém que você quer surpreender. É legal, né? E a melhor que a entrega é super rápida e com um atendimento bem cuidadoso pra chegar tudo certinho e bonitinho. O Flow Wow já está disponível em várias capitais brasileiras. E pra você pegar aquela coragem e já mandar as flores pra quem você gosta, eu tenho uma surpresa. Com o meu código OLGA15, você vai ter 15% de desconto na sua primeira compra. Agora vai, né? Mas corre que só para os primeiros 500 pedidos. Ah, os meus flores talvez já chegaram. Ah, boa tarde. Boa tarde. Caramba, pisado. Muito obrigada. Muito obrigada. Sim, sim, muito obrigada. Gente, olha só. Para você, com carinho. Olha que coisa linda. Vou tirar um selfie. Aproveita para baixar agora mesmo o aplicativo do Flow Wow ou acesse o site flowwow.com.br. Toda a informação está no descrição do vídeo. Bora surpreender o seu contatinho. Diferença número 4 é que... Diferença número 4 é uma coisa muito diferente e grande. Até quando os brasileiros ficam, ainda não namoram. Já todo mundo sabe disso. Eu não vou nunca esquecer quando uma vez num rolê no Brasil, o meu amigo brasileiro chegou com uma menina. E quando eu perguntei a ele pessoalmente quem ela é, ele me respondeu. É a Josie. É minha ficante. Ficou o quê? Não entendi nada. Naquele momento, literalmente, eu falei o quê? E ele? O quê? Você não entendeu? Eu não entendi nada. Eu decidi deixar ir para lá, para próximo, depois perguntando os detalhes, como funciona. Naquele momento, eu não sei o que eu pensei. Eu pensei, ficante pode ser alguém de trabalho? Alguém da universidade? Pode ser algum tipo de professora? Não, nada a ver, irmão. Então, brasileiros, ainda pode ser não namorado, mas só ficante. Mas já podem trazer para os amigos, mostrar, postar fotos juntos, alguma coisa. Enquanto isso, na Rússia, ninguém fala nada. Silêncio! Os russos levam uma vida pessoal? É muito pessoal. Pessoal, só para mim, só eu, sem ninguém vai saber. Tipo, os russos até falam, pode ser para os amigos próximos. Mas eles não postam muito nas redes sociais. Não vai trazer ficante ou namorado no início dos relacionamentos para conhecer para os amigos. Muita menos para a família. Quem é você? Quem é você? Se uma russa vai trazer namorado para a família, significa que eles vão casar. Já, definitivamente. A família vai levar muito a sério esses relacionamentos e só. É mais fácil se casar, para não passar todos aqueles perengues e explicar para a família por que vocês se separaram. As famílias na Rússia são muito mais conservativas. Esses pais e tal. Fica muito mais chato esse momento. Por exemplo, eu agora moro no Brasil. E eu não falo todos os dias com todas as pessoas que eu conheci quando morava na Rússia. Então, se alguma minha colega, ou pelo trabalho, ou pela universidade, ou pela alguma outra coisa, ela está namorando? Eu nem sei. Eu descubro que elas, eles estavam namorando quando eles postam uma foto do casamento ou foto com bebê. Só nesse momento eu entendo que... Ah, ela já tinha namorado nos últimos meses, anos, não sei o quê. Eu já sabia. É muito diferente do Brasil, né? Alguns dos meus amigos brasileiros começam a namorar e já no próximo dia. Tem foto no Instagram? Tem selfie juntos? Tem aquele TBT? Isso me ainda surpreende aqui no Brasil. Outra coisa que me surpreende é que será que ainda existe alguém entre vocês que não me segue no Instagram? E nas outras redes sociais? Ah! Não é possível! Não é possível! Por que está perdendo tempo? Procura Olga do Brasil ou segue os links na descrição do vídeo. E aproveita muito mais conteúdo extra que eu estou criando pra vocês postando nas outras redes sociais. Fotos das minhas viagens no Brasil. Ou aqueles vídeos curtos com algumas piadas e bom humor sobre minha vida nesse mundo brasileiro. Próxima coisa. O primeiro encontro. Eu vou falar como que é na Rússia. Mas aqui vou precisar de sua ajuda. Fala pra mim como é no Brasil. O Brasil é muito grande. Tem culturas diferentes. Costumes diferentes. Então, como eu imagino o primeiro encontro no Brasil? Pela minha experiência ou pelo que eu vejo ao meu redor. É bar. É tipo um típico clássico ou restaurante ou um bar. O casal vai sair. Outra palavra para os relacionamentos no Brasil que eu gosto. Sair. A gente vai sair. A gente sai juntos. É muito engraçado. Tipo, a gente vai sair. Entrar, sair. Legal. Bem louco. Na Rússia o bar acho que é mais ou menos comum. O primeiro encontro. Na Rússia é oportunidade para impressar. Para impressar ele. Para impressar ela. Então a galera sempre tenta botar algum sentido. Sabe como na literatura russa. Tudo deve ter sentido e sofrimento. Na Rússia a galera gosta dos encontros temáticos. Tipo, no inverno a galera gosta de ir para a patinação no gelo. No cinema. No museu. No verão pode ter algumas atividades no parque. Algum barco juntos. Mas nem todo mundo, tá? Ou vocês vão pensar agora que é tudo tão romântico, perfeito. Não, é só quem quer impressar realmente. Outras pessoas podem sair para o bar, para o restaurante. Alguma coisa mais básica. E no primeiro encontro na Rússia sempre tem alguma linguagem escondida. Se o homem vai trazer flores ou não vai trazer flores. A mulher já pela esse ato vai entender alguma coisa. Se ele já está sério e quer segundo encontro. Se ele é realmente interessado. Ele assim mostra o nível do seu interesse. E mulher também. Atualmente eu vejo mais e mais na internet. Na Rússia, tipo, 10 ideias das lembrancinhas. O que você pode trazer para ele no primeiro date. Ou ideias para o primeiro encontro, para seu homem. Mas e o homem? Seu homem tem uma intenção, tipo, muito séria para a mulher. Ele gosta ela mesmo. Já imaginou não sei o que é o futuro deles com crianças e tudo. Ele vai tentar impressionar ela e mostrar a sua condição financeira. Então as pessoas ricos, tipo ricos. Eles vão para algum restaurante, um caro. O homem vai pagar tudo. Ele vai organizar um jantar, champanhe. Ou galera geral, tipo nove milionários. Vai só para algum restaurante normal. E o homem, assim, na Rússia, mostra o carinho. Ele, tipo, fala. Pode pedir qualquer coisa, eu vou pagar. Assim, ele dá sinal para ela que é. Eu gosto você de verdade. Se alguma coisa você vai acontecer. Eu vou comprar para você sopa e roupa quente. Quando você é gripada. Eu consigo cuidar de você. Quando você vai cuidar dos nossos bebês. No nosso tempo moderno, é claro que isso não é obrigatório. É depende de um homem. Se ele quer, ele vai fazer assim. Ainda mais, as mulheres atualmente também podem oferecer, dividir a conta. Ou se ela não tem certeza que ela realmente gostou a cara. Ela vai falar. Ah, não precisa, não precisa nada. Vou pagar a minha parte. Tudo normal. Então agora fica mais variativo. Mas o jeito clássico, antigamente, era assim. O homem estava tentando mostrar que, olha, eu consigo pagar sua comida. Eu sou rica! E no Brasil, como? Vocês recebem alguma coisa? Vocês dão alguma coisa? Ou depende do nível do interesse também. Vocês vão para fazer alguma coisa ou comer? Vamos dividir experiências nos comentários. Bora? Topo. Topo. Topo que não. Enquanto isso, eu lembrei outra diferença gigante. Pedir ou não pedir namoro. Isso é a questão. No aniversário, o meu amigo brasileiro pagou o mico para a capeta. Chegou com uma menina e falou. Ah, isso é minha namorada. E ela virou para ele, falando tipo. Eu sou namorada? Eu não entendi nada naquele momento. Eu pensei. Putz, pode ser. Ele estava brincando. Ele pegou. A menina aleatória na rua trouxe aqui. Não. No final, eu entendi que no Brasil precisa pedir namoro. Parece que é também uma coisa meio oficial também. Olha, tem coisas oficiais no Brasil. Resumindo, na Rússia, as pessoas não pedem namoro. É raro. Acontece. Acontece, mas raro. E no Brasil, ao menos pela experiência dos meus amigos, as pessoas querem esclarecer esse momento. Eu sei por que vocês querem isso. Porque vocês têm essas 300 etapas. Quando você não tem certeza se você está aqui, ou você ainda está aqui, chegou aqui, ou parou aqui. Isso é muito engraçado, muito interessante sobre os brasileiros. Vocês complicam o namoro, aí depois descomplicam. E última diferença, mas talvez maior de todas. Falar sobre o assunto do namoro. Os brasileiros têm essa capacidade, têm essa maturidade. E, tipo, é um assunto normal, igual falar da comida, dos planos para um fim de semana. E para os russos, não. Os russos ainda não têm aquele coragem para falar sobre a vida pessoal aberto. É uma coisa pessoal, gente. Mas eu passo por isso no Brasil. É que, às vezes, ainda, quando eu estou em um grupo de amigos aqui no Brasil, e eles ou elas começam a falar sobre como foi no date, ou como foi com aquele menino. E eles falam super aberto. Às vezes, colocam uns detalhes. E uma fofoca entre amigos e amigas é normal. Mas eu, realmente, demoro para me acostumar ainda com isso. Eu nunca tinha as conversas assim na Rússia. Mesmo com os amigos mais próximos. Mesmo com o meu melhor amigo. Ah, em algum momento eu até nem tinha certeza que ele tem namorada. Ele demorou um tempão para mim dizer que tem. Então, parece que os russos não são discretos. Eles também não têm experiência para falar sobre isso. Tipo, eles não entendem. Eles se sentem, tipo, ah, igual crianças. Demoram para fazer o primeiro passo. Não mostram muito carinho em público. Acho que na Copa na Rússia, em 2018, quando estava acontecendo alguma coisa entre os brasileiros e os russos, foram as brasileiras e os brasileiros que pegaram os russos. Eu não acho que foi pelo contrário. Muito obrigada por assistir até o final. Fala nos comentários tudo sobre esse assunto. Bora se encontrar no próximo vídeo. Deixa like, se inscreve no canal se ainda não fez isso. E até o próximo. Beijo no coração, gente. Tchau, tchau, meus calorosos brasileiros.